Cadê o tanque, cara? Se eu pular daqui de cima, abre o paraquedas? Abre, abre. Abre. Abre, abre, abre. Filho da puta, desgraçado, arrombado. Eu falei. Olha os caras lá. Dona, rebin... Nossa, mano, você vai se fudir comigo ainda. Vai, tio, levanta, os homens estão lá, mano. Calma, cara, calma, eu tenho que sair daqui. Nossa, você está vindo de tanque, corre, 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 muito. Sai daí, Léo, sai daí, Léo, os caras estão vindo de tanque, mano.